Jack Chan, Fortuna, Mansões e Carros de Luxos Bom, para começar, Chan possui uma fortuna de 410 milhões de dólares. E quero lembrar a vocês pessoal, que este vídeo traz apenas algumas mansões e carros de Jack Chan, pois são tantas mansões e carros que daria para fazer vários e vários vídeos. Bom, Jack Chan possuía uma mansão em Beverly Hills e ele colocou a venda por equivalentes a 36 milhões de reais. E a mansão possuía uma fonte, estacionamento circular de veículos, 7 quartos, 6 banheiros, Uma piscina com spa e cascata Duas cozinhas E 5 salas E 5 salas Ele também possui uma casa de férias na ilha de Mansintosh, na Austrália. Sean também possui outra mansão de férias, que fica em Miami. Também possui dois apartamentos luxuosos em Singapura. E o que poucos sabem, é que Chan possui uma mansão secreta, em Hong Kong. Quando ele quer se isolar do mundo, ele adora se esconder neste lugar. E pelo lado de fora, aparenta ser um lugar bem sem graça e simples. Mas por dentro é enorme, com direito a passagens secretas, 6 quartos, 5 salas, 7 banheiros, E muito, muito mais. E quais carros Jack Chan possui? Bom, ele tem uma frota de carro, mas vou falar de apenas alguns. João. Sean possui um Bugatti Veyron. Uma Lamborghini Aventador Uma outra Lamborghini Murcielago Uma Ferrari GT3 458 Jack Chan também possui três Mitsubishi Lancer Evolution Um vermelho Um amarelo E um preto Jack Chan também possui um Bentley Muslany Um Subaru WRX STI Chan também possui dois jatos particulares Um Legacy 500 No valor aproximadamente de 108 milhões de reais E também um Legacy 650 No valor aproximadamente de 165 milhões de reais E você acha que acabou? Ainda não Pois Jack Chan também possui um Super Yacht E aí pessoal, curtiram o vídeo de hoje? Bom, eu espero que sim Então, não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar aquele joinha Comentar algo aí sobre o vídeo Tamo junto Até a próxima É nóis Tchau 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 Tchau